Beleza, vamos para mais uma. Então, continuação. Um levantamento divulgado pela Associação Médica Brasileira e pela Faculdade de Medicina da USP revelou que o estado de São Paulo dispõe de 3,5 médicos para cada mil habitantes. Se considerarmos uma população aproximada de 44 milhões e 400 mil habitantes em 2022, deveríamos ter no estado de São Paulo, o que eu identifico primeiro? Grandezas. Quantidade de médico para habitantes? Então, se eu for escrever isso, vai ser médico por habitante. Essa vai ser minha grandeza. Como é que eu vou escrever isso? Se considerar uma população... Então, vai ter que considerar essa população aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, ó, se 3,5 médicos existem para cada mil habitantes, Se a população for de 44 milhões, né? 400 mil habitantes, quantos médicos deveríamos ter no estado de São Paulo, né? Essa é a razão que eu vou montar. Então, de novo, 3,5 médicos estão para mil habitantes. Quantos médicos a gente vai precisar para estar para 44 milhões e 400 mil habitantes, né? Então, no lugar dessa interrogação, a gente tem um X. E o que a gente vai fazer? Multiplicação em cruz para conseguir encontrar o X. Bom, mil vezes X é mil X. Igual. Daí, a gente vai multiplicar 3,5 por esse numerão grandão aí, né? Opa! Deixa eu separar mais esse último zero aqui. Para isolar X de vez, eu vou passar esse mil para o outro lado, dividindo, né? Porque aí também, gente, já vai dar para cortar zero com zero, né? Olha esse monte de zero aí, né? E, ó, o mil vem para cá dividir. Então, vamos simplificar. Corta esse zero com esse, esse outro zero com esse outro, esse outro zero aqui com esse outro aqui. O que vai sobrar? Vai sobrar apenas a multiplicação entre 3,5 e esse outro número aqui que iremos saber agora. 444 mil, né? Não vou colocar dividido por um, porque vai dar na mesma, né? Vamos fazer aqui essa multiplicação. Então, 3,5 vezes esse número grandão aí vai dar... Nossa, deu um número maior aqui, porque com certeza eu devo ter colocado um zero a mais aqui. Quer ver? Vou só apagar essas últimas partes. Eu vou apagar de novo aqui, ó, só para ver o que eu copiei errado ali. Ó, de novo. Então, o mil passou para esse lado dividindo, né? E ele está dividindo a multiplicação entre 3,5 e esse número grandão aí. 44 milhões e 400 mil habitantes. Daí, a gente vai fazer os cortes dos zeros, né? Então, esse último zero com esse último aqui de baixo. Esse outro com esse outro aqui. Tá, e o que sobrou para a gente? 3,5 que multiplica... 44... Eu vou colocar um xzinho aqui mesmo para não confundir, tá? Ó, 3,5 aqui também, né? Senão fica muito confuso. Aí, então, 3,5 que multiplica 44 mil e 400. Então, o x vai ser... Vamos fazer de novo ali, né? A multiplicação. Ó, 3,5 vezes 44 mil e 400. Aí, agora deu certinho, né? 55 mil e 400 médicos, tá? Então, ó, para mil habitantes, eu tenho 3,5 médicos. Agora, para uma população de 44 milhões e 400 mil habitantes, eu vou ter que ter 155 mil e 400 médicos, tá? Que é a alternativa B. Beleza. Vamos para o próximo. Então, o x aqui que a gente encontrou é de... Opa! 155 mil e 400 médicos. Beleza? Então, já matamos mais uma aí, mais uma questão. Vamos para a próxima. Agora, já muda o tema, ó. Reconhecendo proporcionalidades. Então, vamos lá. Considere as sequências numéricas. Eu tenho a S1, que é 5, 10 e 15. E a sequência 2, que é 35, 70 e 105. Sejam as afirmações. Número 1. S1 e S2 são diretamente proporcionais? Ó, para eu saber, eu vou ter que montar razões. E sempre, ó, vou pegar o primeiro desse lado com o primeiro do outro lado, vou montar a primeira razão, que é 5, 35 avos. A segunda razão, eu vou pegar o segundo de cá com o segundo de lá. Então, eu tenho aqui 10, 70 avos. E, em terceiro, vou pegar esse terceiro número, que é o 15 com 105, e vou montar a terceira razão. 15, 105 avos. O que que eu vou fazer? Vou simplificar. Se der o mesmo número, significa que elas são diretamente proporcionais. A gente fez o exercício igualzinho no Aprender Sempre, tá? Essa do meio aqui, gente, esse zero, a gente corta com esse zero. E aí, a gente fica com um sétimo aqui. 5, 35 avos. Bom, a gente divide em cima e embaixo por 5, né? 5 por 5 vai dar 1. 35 dividido por 5 vai dar 7. Ó, também deu um sétimo. Se a outra razão der um sétimo também, simplificando em cima e embaixo, aí a afirmação 1 tá correta. Elas são diretamente proporcionais. O 15, ó. Vamos ver se tem algum número vezes 15 que dá 105. Basta pegar 105 e dividir por 15. Ó, vai ser o 7. Então, dá pra gente simplificar em cima e embaixo por 15, pelo próprio 15. E vai dar 15 por 15, 1. E 105 por 15 vai dar 7. Ou seja, todas as razões são iguais. Elas são proporcionais. E diretamente proporcionais. Então, a nossa afirmativa 1 tá correta. Com isso, gente, ó, a gente já elimina a letra B, que só tem opção 2 e 3. A letra B, por enquanto, né? Vamos ver se a afirmativa 2 tá correta. Então, essa é a afirmativa 1. A 2 diz assim. Vou levantar um pouquinho a tela. Olha, são inversamente proporcionais? Não, né? A gente acabou de ver que elas são diretamente proporcionais. Então, nem preciso fazer nada aqui. A afirmativa 2 tá incorreta. Beleza? Não tem como ser diretamente e inversamente, tá? Então, tá errado. Tá errado aqui. A terceira afirmação diz assim. Mudar a cor da caneta. Eu adoro essas coisas coloridas. Pra galera que é visual, né? Que não é o meu caso. Eu sou mais auditiva do que visual. Mas eu sei que, pro visual, é essencial a gente deixar bem destacado, bem coloridinho. Terceira diz assim. A razão de proporcionalidade entre S1 e S2 é de um sétimo. Sim, né? Um sétimo, um sétimo, um sétimo. Então, a nossa afirmativa 3 tá correta. Ai, meu Deus. Pera aí. Peguei a cor errada. É a verde. Isso significa que 1 e 3 estão corretas. Que é a alternativa da letra C de casa, né? Ó, 1 e 3 estão corretas. Alternativa C. Aí, mais uma pra conta. Nem precisou eu fazer nada aqui, né? Bora pra mais uma. Das relações entre as grandezas a seguir. É, identifique... Que? Identifique aquela que não é... Não é diretamente proporcional. Vamos pensar, gente. Quando é diretamente, a cepa tem que estar apontada... Os dois lados, né? Tem que estar pra mesma direção. Vocês vão entender aqui, tá? Tanto faz ser pra cima ou pra baixo. Mas tem que estar na mesma direção. Consumo de água e tempo de chuveiro aberto. Pensem, ó. Quanto mais a gente... A água, né? A gente consumir... Quer dizer... Deixa eu inverter aqui, ó. Volta a fita. Quanto mais tempo a gente deixar o chuveiro aberto... Menos água a gente vai consumir? Não, né? Mais consumo de água a gente vai ter. Então, de novo. Quanto mais a gente deixa o chuveiro aberto... Mais consumo de casa... De casa de água a gente vai ter. Ou seja, essas grandezas são... Diretamente proporcionais. Então, vou escrever aqui. Vou tirar a seta. Então, são diretamente, tá? Proporcionais. São DP. Tá? Diretamente proporcionais. Quantidade de funcionários e produtividade. Vamos ver. Preciso fazer um trabalho. Então, quanto mais funcionários eu tiver... Menos produtividade eu tenho? Não, né? Mais produtividade eu também vou ter. Então, quanto mais funcionários... Mais produtividade. Tá? Então, a letra B também é uma DP. Diretamente proporcional. Apaga... Apaga... Opa. Apaga a seta. Velocidade do automóvel e tempo para completar o percurso. Ó. Quanto mais eu acelerar o meu carro para chegar até um lugar... Mais tempo eu vou levar? Não. Vou levar menos tempo, né? Não é verdade? Não é verdade? Pense. Quanto mais eu acelero para chegar... Para sair do ponto A e chegar no ponto B... O meu tempo vai ser menor. Não é verdade? Então, aqui a gente tem um exemplo de... Indiretamente proporcional. Tá? Aqui é um caso de ID. IP, né? Indiretamente proporcional. Ó. A direção das setas... Elas estão em direções contrárias. Tá? Vamos ver o último só por desencargo de consciência. Distância percorrida e desgaste de pneus. Ó. Quanto mais eu usar meu carro... Ou seja, quanto mais eu andar... Quanto mais distância percorrer... Mais desgaste eu vou ter no meu pneu. Então, aqui, ó. As setas estão apontadas para a mesma direção. Então, eu tenho um caso de... Diretamente proporcional. A única alternativa que eu tenho... Um exemplo de grandezas inversamente proporcionais... É na nossa letra C de casa. Tá? Quanto mais eu acelerar o meu automóvel... Menos tempo eu vou levar para completar o percurso. Beleza? Próxima. Uma questão grandinha, né? Então, vamos lá. Hoje, o etanol representa 75% do rendimento da gasolina. Ou seja, ele rende 25% a mais em relação ao etanol. Considere um veículo que possui um tanque com capacidade para 50 litros de combustível e que tem um rendimento na estrada de 12 km por litro, abastecido com gasolina. O motorista fará uma viagem de 600 km e fez corretamente os cálculos de consumo. Ele saberá que... Ele saberá que... Então, a gente tem quatro opções de afirmação e está escrito lá. Em relação às quatro afirmações, podemos indicar respectivamente que... Então, é um lance de verdadeiro e falso aí. Para a gente começar, vamos tentar matematizar o que o problema está dizendo. Vamos ter que dar letra para a incógnita, entendeu? Identificar a grandeza. Vamos fazer algumas considerações. Como é que eu faço para matematizar essa primeira frase aqui? O etanol representa 75% do rendimento da gasolina. Essa primeira frase aqui é isso. Quer ver? Vou chamar E de etanol. Então, etanol é o quê? É 75%, ou seja, 75 sobre 100 da gasolina que eu chamei de G. Eu posso escrever desse jeito, que E é igual a 75 sobre 100 vezes G. Continuando a frase, ele fala assim, ou seja, rende 25% a mais em relação ao etanol. Ou seja, a gasolina, né? A gasolina rende 25% a mais em relação ao etanol. Aí ele fala assim, Considere um veículo que possui um tanque com capacidade para 50 litros de combustível e que rende na estrada 12 quilômetros por litro, né? Dá para a gente montar alguma razão com isso? Dá! Ó, mas na verdade a gente vai fazer assim, nem vai precisar montar nada. Quer ver, ó? Deixa eu apagar isso aqui. Esse aqui foi só um exemplo de matematização de problema, tá? Então, vou apagar isso aqui também, que a gente nem vai precisar usar isso, na verdade. Ó, vamos direto nas afirmativas. Então, ele fala assim, que ao optar pelo etanol, o rendimento será de 9 km por litro. Ó, se ele fala aqui, o etanol, né? Ele representa 75% da gasolina. Isso significa que, então... 75% de... Ó, o rendimento na estrada. Ele fala aqui, 12 km por litro, tá vendo? Que é o rendimento que a gasolina faz. Então, 75% de... 12 km por litro é igual a... Vamos igualar a essa opção aqui, né? A 9 km por litro. Deixa eu apagar tudo isso aqui, que está muito junto. Ó, vamos pensar assim, quer ver? 100% de rendimento, ó, 100% do rendimento da gasolina é 12 km por litro, tá? E 75% do rendimento, será que é 9 km por litro? É isso, essa é a pergunta, tá? Vamos ver se é? Bom, para isso, basta a gente montar aqui as razões, tá? Se for igual, o resultado, né? De um lado para o outro, da igualdade, significa que estamos corretos. Então, ó... Grandezas, né? Deixa eu colocar aqui, grandezas. É... Porcentagem com km por litro, tá? 100% está para 12 km por litro. E 75% vai estar para quanto? Bom, essa interrogação, na verdade, é uma incógnita, que a gente já conhece bem. A gente sempre chama de X, tá? Posso chamar de Y? Pode. De A? Pode. De qualquer coisa, tá? De cachorro, pode. Vai ficar uma palavra grande, né? É mais fácil chamar por uma letra. Multiplicação em cruz. Vou fazer assim, quer ver? Pá, pá. Pronto. Já dá para saber que é multiplicação em cruz, né? Então, 100 vezes X é 100X. 75 vezes 12, vamos representar aqui. Para isolar X de vez, ele vai passar dividindo pela multiplicação de 75 vezes 12, né? Quem é o X? Bom, vamos ver a multiplicação de 75 por 12. E aí, que beleza, hein? Olha lá, 900. 900 por 100. Corte esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Vai dar 9. Eba! 9 o quê? Quilômetros por litro. Então, a nossa afirmação 1 está certa. Ou seja, 75% do rendimento equivale a 9 quilômetros por litro. Tá certo. Mudei a cor aqui. É o verde. Aí. Afirmativa correta. Verdadeira, né? Vamos colocar. Então, alternativa. Afirmativa, né? 1 é verdadeira. Beleza? Agora, vamos partir para ver se a afirmativa 2 está correta. Vamos lá. Então, diz assim. Ao abastecer o carro com 40 litros de etanol, terá combustível suficiente para completar 360 quilômetros. Ó, se o rendimento com etanol... Vou escrever aqui embaixo, né? Então, se o rendimento com etanol... É de 9 quilômetros por litro. Então, para saber quanto que ele consegue rodar com 40 litros, basta a gente multiplicar. Então, vou fazer aqui no cantinho, né? Então, 40 vezes 9 vai dar exatamente 360. 360 km, né? Vou até fazer melhor, quer ver? Ó, temos 40 litros, né? E a gente está multiplicando por 9 quilômetros por litro. Ó, que interessante. Nós temos aqui uma multiplicação, né? Ou seja, multiplicação eu consigo... Simplificar diagonal. Então, esse litro aqui com esse litro daqui cai fora. São anulados, tá? É como se fosse... Ó, é como se a gente tivesse... Quer ver, ó? Não tem aquele lance do zero? Vamos supor que a gente tivesse aqui 90. Ah, esse zero eu consigo cortar com esse zero, né? Mais ou menos o mesmo... Mesma percepção, tá? E o que sobra pra gente? Vai sobrar exatamente... Ó, 40 vezes 9 quilômetros, que vai dar exatamente... Opa, 360 quilômetros, tá? Ou seja, a afirmativa 2 também é verdadeira. 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 Beleza? Bom, pra não ficar... Tudo poluído, né? Cheio de coisa, então eu vou apagar aqui, que nem eu fiz com a primeira afirmativa. Então... Vamos pra terceira. A terceira fala assim. Deixa eu mudar até a cor de caneta aqui. Um tanque cheio com etanol não será suficiente para concluir a viagem. Ó, vamos voltar no enunciado, né? Ó, o tanque desse carro, ele tem a capacidade de 50 litros. Ou seja, pra encher esse tanque, o máximo que eu consigo colocar nele é 50 litros, tá? De combustível. Daí a gente volta ali pro etanol. Ó, vamos pensar assim. 50 litros vezes o que ele rende, que é 9 quilômetros por litro, vai dar quantos quilômetros? Ó, a gente viu que dá pra gente eliminar litro com litro aqui, né? O que vai sobrar pra gente? Vai sobrar 50 vezes 9 quilômetros. Ó, se 5 vezes 9 é 45, 50 vezes 9 é 450 quilômetros. Só que tem o seguinte. É... A distância da viagem, ó, é de 600 quilômetros. Puxa, então, com um tanque só não vai dar. Porque com um tanque eu consigo andar até 450 quilômetros. Ou seja, eu vou ter que colocar, encher, abastecer esse tanque. Ele vai acabar e eu vou ter que colocar mais um pouquinho pra poder completar essa distância aqui. Tá? Ou seja, essa afirmação, ela é falsa. Tá? A afirmação 3 é falsa. Deixa eu apagar, que nem eu tô fazendo, né? Aí vem a última afirmação, que diz assim. 48 litros de gasolina são suficientes para concluir a viagem sem reabastecimento. Ó, a gasolina... Bom, vamos pensar assim. A capacidade do tanque... Ah, caneta preta. A capacidade do tanque é de 50 litros. Vezes a capacidade, né? O rendimento da gasolina, que é 12 quilômetros por litro. Já sabemos que dá pra eliminar esse litro com litro. O que que sobe pra gente? 50 vezes 12 km. Gente, 5 vezes 12 é 60. Então, 50 vezes 12 é 600 quilômetros. Ou seja, essa afirmação, ela é verdadeira, tá? Vamos ver nas alternativas se tem VVFV. Vamos ver aqui. Quer ver? Nossa. Ó, é a alternativa A. VVFV. Em relação às quatro afirmações, podemos indicar, respectivamente, que a alternativa A está correta, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Beleza? Vamos pra próxima. Certa padaria cobra 10 reais o quilo do pãozinho francês de 50 gramas. Considerando que o pão tenha exatamente a massa indicada, quantos põezinhos levará para o café uma pessoa que disser, eu quero 3 reais de pão. Então, vamos ver o que que a gente tem. Esse exercício, ele tá bem, um pouquinho mais elaborado, né? Digamos assim, ó. Ele tem quilo, grama. Primeiro de tudo, não dá pra misturar unidades diferentes. Ou eu trabalho tudo em quilo, né? Ou eu trabalho com grama, né? Mas vamos pensar assim, ó. Tem uma informação importante aqui. Um quilo equivale a mil gramas, tá? Isso aqui é importante a gente saber. Que mil quilos equivale a... Desculpa, um quilo, né? Um quilo equivale a mil gramas, tá? Informação pra gente saber. Tem esse valor aqui que é 10 reais o quilo, né? Bom, se o quilo é mil gramas e um quilo é 10 reais, Então, se eu dividir mil gramas por 10 reais, vai dar 100, né? Ó, 100 vezes 10 vai dar mil, sobre o resto zero. Ou seja, eu vou ter... É, pra cada um real, né? Eu vou ter 100 gramas, né? Ou seja, quer ver? Vou colocar aqui. A cada 100 gramas... Vai custar um real. Ó, peguei mil gramas. Mil gramas é um quilo, tá? Se um quilo é 10 reais, significa que mil gramas é 10 reais. Dividi mil gramas por 10 reais. Ou seja, a cada 100 gramas, eu tenho um real. Ó, se eu for somando... Dez vezes isso, no final das contas, eu vou ter mil gramas, né? Ó. Somos 100 gramas. Com mais 100 gramas, com mais 100 gramas, no final das contas, eu vou ter mil, né? E no final das contas, eu tenho que ter 10 reais aqui, né? Porque é o equivalente a mil gramas a um quilo. Ou seja, um real, mais um real, mais um real, e assim por diante, tá? Então, tiramos algumas boas conclusões aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui pra não ficar muita coisa, né? Ó, então a gente descobriu que... É, cada... Cada 100 gramas equivale a um real. Um real. Ele quer saber com 3 reais quanto que dá pra comprar, né? Lembrando que cada pãozinho tem... É, 50 gramas. Tá? Ó, vamos pensar. Pego 100. A cada 100 gramas, eu consigo comprar 2 pãezinhos, né? Ó, dividido por 50 vai dar 2. Certo? 2 pães. Ou seja, Ó, a cada 100 gramas, Temos 2 pães. Temos 2 pãezinhos. Cada um custa 50 centavos, então, né? Se ele tem 3 reais, significa que dá pra comprar 6 pães. Então, aqui, o que pegava era perceber que não dá pra trabalhar com unidade diferente. Ou eu só trabalho com quilo, ou eu só trabalho com grama, né? Como ele tinha mais referências pra grama, Então, vamos transformar tudo em grama. Peguei 1 quilo e transformei em grama. 1 quilo é equivalente a 1.000 gramas, né? Como o pãezinho, 1 quilo, né? Do pão, é 10 reais, Eu peguei 1.000 e dividi por 10. Ou seja, cada 1 real é equivalente a 100 gramas. Beleza? Como cada pãozinho pesa 50 gramas, Eu peguei 100 gramas, né? Dividi por 50, Ou seja, dá pra... A cada 100 gramas, eu tenho 2 pãezinhos. Como eu quero saber quanto eu consigo comprar com 3 reais, né? Cada pãezinho vai sair por 50 centavos, eu consigo comprar 6. Tá? Então, mais uma feita, hein? Próximo. No Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas. A notícia acima é título de uma matéria disponível no link indicado. Considerando o título da matéria e levando em conta que os números permaneçam inalterados, é esperado que no Brasil, em um ano, sejam feitos... Ó, vamos fazer essa questão, então. Então, a gente pode pensar assim, quer ver? Deixa eu pegar aqui a caneta. Uma mulher... A cada 4 horas. Então, temos duas grandezas, né? Quantidade de mulheres... Quantidade de mulheres... Ou assim... Quantidade... E a outra grandeza é hora, né? Então, a cada 4 horas, uma mulher, ela sofre de violência. Ela é vítima de violência, né? Então, a gente pode pensar assim. E em 24 horas, que dá um dia? Quantas mulheres, né? Vou só pensar assim, quer ver? 24 dividido por 4 vai dar 6, né? Ou seja, uma mulher está para 4 horas, assim como 6 mulheres vão estar para 24 horas, que dá um dia. Então, ó, a cada dia, né? De acordo com esses dados, 6 mulheres vão sofrer, vão ser vítimas de violência. Aí, ele quer saber durante o ano. Deixa eu apagar aqui. Bom, basta a gente pegar... Ó, vamos pensar assim. Se... A cada... 24 horas... 6 mulheres, né? 6 mulheres... São vítimas... São vítimas... Ai, que número horroroso... De violência... É, então... Ó, durante o ano, basta pegar 6 e multiplicar por 365 dias. 365 dias é um ano. Vezes 6 mulheres que são vítimas por dia. Deixa eu apagar aqui, não parece um 6, né? É... Vamos fazer essa multiplicação. Vai dar 2.190. 2.190 registros, que é a nossa alternativa B. Tá? Bastava, então, saber quantas mulheres são vítimas por dia e multiplicar por 365 dias para dar o equivalente a um ano. Beleza? Vamos para a próxima. A professora Viviane, atleta amadora, participou de uma maratona e seu objetivo era correr os 44 km da prova em um bom tempo para sua categoria. Porém, ao percorrer 3 quartos da prova, sentiu uma lesão na coxa e por precaução parou de correr, não concluindo a prova. Até desistir da prova, Viviane correu. Então, vamos fazer as contas aqui. Na verdade, basta a gente saber quanto que equivale 3 quartos da prova, sendo que a prova era de 42 km, né? Então, 3 quartos de 42, a gente vai pegar e multiplicar 42 vezes 3 e depois dividir tudo por 4, né? Vou fazer na calculadora aqui para ser mais rápido. Então, ó, 42 vezes 3 vai dar 126 dividido por 4 vai dar 31,5 km. Facinha essa daqui também. Ó, letra C, tá? Menos trabalhosa, digamos assim, né? Letra C. 3 quartos da prova, ou seja, 3 quartos de 42 km, é o equivalente a 31,5 km. Uma loja oferece um desconto de 20% em uma mercadoria. Podemos representar esse desconto pela fração, ó. Então, o que é 20%? É 20... É 20 sobre... Nossa, tá ruim aqui minha... Minha... Minha louzinha digital. É 20 sobre 100. Certo? Esse zero, dá para cortar com esse zero. Aí a gente fica com 2 sobre 10. Divide em cima e embaixo por 2, né? Vamos simplificar. A gente tem 1 quinto. Já que 2 dividido por 2 é 1 e 10 dividido por 2 é 5. Existe essa resposta? Vamos ver. Tem a letra D. Muito fácil, né? Era só fazer isso. Então, a representação de 20% em fração, eu tenho que fazer a fração primeiro, 20% é 20 sobre 100, e simplificar. Para a próxima, uma empresa conta com 300 funcionários, e após uma pesquisa foi constatado que 75% deles estão satisfeitos com o ambiente de trabalho. Então, é correto afirmar que dos funcionários da empresa estão satisfeitos com o ambiente de trabalho. Então, vamos lá. 75% estão satisfeitos, né? Ih, minha louzinha começou a ficar ruim aqui. Ah, tá ali, ali. Estão satisfeitos. Olha lá, ela... Ai, minha louzinha. Satisfeitos, tá? Ó, 75%, 75 sobre 100 estão satisfeitos. Então, ele quer saber que fração representa isso, né? Só que não tem essa resposta, professora. Calma lá, vamos simplificar, né? Ó, 75 sobre 100, divide por 25, no cima e embaixo. O que que a gente vai ter? 3 quartos, tá? Então, 75% equivale a 3 quartos. Como assim, professor? Ó, o que que é 75%? É 75 sobre 100. Tá, mas não tem essa resposta. Então, vamos simplificar, né? Pensei no número que divida em cima e embaixo. O mesmo número, é o 25. Né? Ó, 75 dividido por 25 vai dar 3. 100 dividido por 25 vai dar 4. 3 quartos. Dá pra simplificar mais? Não, não dá. Então, essa já é a resposta. Letra A. Ó, é correto afirmar que 3 quartos dos funcionários da empresa estão satisfeitos com o ambiente de trabalho. Ou seja, num grupinho de 4 funcionários, 3 estão satisfeitos e 1 não está. Beleza? Vamos pro próximo. Acho que esse aqui é o último. Deixa eu ver. Não, tem mais um. Esse aqui é o seguinte. Já começa a parte de frações, né? Quer dizer, decimais, porcentagens. Ó, uma loja oferece um desconto de 20% em uma mercadoria. Ah, esse aqui a gente já fez. Já fizemos, né? 20%, 20 sobre 100, né? Dividindo, simplificando, deu 1 quinto. Que é a alternativa D. E a gente já fez, ó. Eu repeti aqui as duas últimas páginas. Pessoal, então é isso. Vou pedir pra vocês que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e dão um like aí no vídeo pra fortalecer essa iniciativa. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.